O episódio 1 foi sobre o passado. Vimos como o descaso do governo e a falta de propriedade privada deram origem às favelas. O episódio 2 foi sobre o presente. Conhecemos pessoas que vivem em comunidades, pessoas que estão lutando para possuir legalmente as suas terras. Este é o episódio 3. É sobre quais reformas são necessárias e por quê. É sobre o futuro. Mas, para entender melhor o futuro, temos que voltar no tempo. Bem, meu nome é Samuel Pessoa. Hoje eu trabalho no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Leitura de Vargas. Sou chefe da pesquisa econômica do Július Bersa Mi Office. E tenho uma comuna semanal na Folha de São Paulo. Acho que essa questão do direito, da má definição do direito de propriedade toda a terra no Brasil hoje, é maior em propriedades rurais. Mas, conforme a gente vai chegando perto da Amazônia, os problemas vão potencializando. Quando a gente está pensando em direito de propriedade, a gente está pensando em terra ou num apartamento, numa unidade habitacional, a gente está pensando em pessoa que mora numa favela, que é um bairro de uma ocupação sem uma presença do Estado mais formalizada, sem os serviços públicos mais básicos. A gente sabe que no século XIX a gente errou em duas coisas. Graças a gente errou na lei das terras e erramos na questão do trabalho escravo. Na lei das terras, um país como o Brasil gigante, com um monte de terra pública, a gente não criou um mecanismo de distribuição de terra para a gente pôr e estimular uma produção agrícola e um campesinato mais eficaz, mais eficiente. Distribuir terra é distribuir uma riqueza, você está com um poder de barganha, aquela pessoa tem uma capacidade de trabalhar e gerar renda para ela, e isso aumenta o salário nas cidades e gera um uso mais racional da força do trabalho, aumenta a produtividade. Agora, a gente tem outras dificuldades, além da lei da terra, a gente tem a dificuldade de que a topografia brasileira é um inferno, é muito mais caro o transporte no Brasil do que nos Estados Unidos, esse custo de transporte alto dificultou a construção de mercados e também dificulta a distribuição de terra. Em 1850, a lei de terras entrou em vigor no Brasil. Qualquer terra não registrada ou já em uso passou a ser propriedade do Estado e só poderia ser transferida para novos proprietários se eles comprassem a terra diretamente do governo com dinheiro adiantado. O efeito? A lei tornou quase impossível para os pobres adquirirem propriedades e, consequentemente, acumularem capital. Essa desigualdade profundamente enraizada ainda afeta muitos aspectos econômicos do Brasil. Uma população sem acesso à propriedade não poderia trabalhar em sua própria terra, diminuindo o potencial de produtividade do país. No século XX, a maior parte dos recursos naturais e riquezas do Brasil eram de propriedade e controladas pelo Estado. As limitações das empresas estatais impediam que a economia se desenvolvesse plenamente. Enquanto a empresa é estatal, a regulação funciona muito pouco. Quando a empresa é estatal, as agências reguladoras não vão lá e fazem uma intervenção, você não consegue demitir o diretor daquela empresa, você tem uma série de questões políticas que você não consegue. Fora a corrupção na compra, nos recursos, mas estou falando direto, operacional. Quando a empresa vira uma empresa privada, há uma cobrança imediata para que o setor privado cumpra com o que está escrito nos contratos. Então, essa diferença é brutal. Meu nome é Helena Landau, sou economista, com mestrada em Economia na PUC e advogada pela mesma universidade. Eu fui professora há muitos anos, trabalhei no governo Fernando Henrique fazendo privatização das empresas estatais. Depois, eu me especializei em regulação na área do setor elétrico. Hoje, sou presidente do Conselho Acadêmico do Livres. Helena realmente lutou por essas reformas econômicas e foi uma figura-chave na equipe econômica que lidou com alguns dos processos de privatização mais importantes da história do Brasil. Ela nos contou alguns dos problemas que surgem quando uma enorme riqueza está sob o controle do governo. Nas empresas que estão na atividade econômica que não são empresas de prestação de serviço é fundamental a privatização porque o governo ele é ineficiente em boa parte da prestação de serviço. Não porque o funcionário público seja mais incompetente mas tem que obedecer uma série de regras de licitação, de contratação de reorganização de mão de obra que o setor privado tem muito mais liberdade de fazer. Então, quando você privatiza a atividade econômica você melhora a eficiência na prestação de serviço. Sem produtividade a gente não cresce? Como é que a gente vai incluir pessoas no mercado de trabalho? Eu tenho todos os argumentos para você sobre privatização todos os argumentos sobre reforma como é que isso vai melhorar a vida da base da pirâmide social no Brasil. Depois da privatização de energia elétrica e também das telecomunicações você teve toda uma mudança de regulação olhando para o consumidor. E o consumidor mais pobre porque você pensou em tarifa social você organizou todo um padrão. O que importa é que você conseguiu com isso incluir uma população que estava totalmente excluída da sociedade através de celulares e de energia elétrica nas suas casas. Você pode imaginar a diferença da vida de uma pessoa se ela pode ter uma energia elétrica para conservar alimentos, por exemplo se ela consegue se integrar no mundo através de uma televisão. Mas privatizar uma estatal não é tarefa fácil. Durante a década de 90 o Brasil viveu uma de suas piores crises econômicas com índices de inflação chegando a 499% ao ano. Foi necessária uma campanha forte Congresso Unificado e liderança do governo para aprovar os projetos de lei necessários para mover algumas grandes empresas para o setor privado. Desestatização Porque o Brasil não pode ficar para trás Governo do Brasil A prioridade é o cidadão O Brasil percorreu um longo caminho desde então Mas que reformas ainda são necessárias para que a classe trabalhadora tenha uma chance justa? O que são as grandes reformas que a gente tem hoje? A gente tem que fazer a reforma tributária Primeiro para simplificação Porque esses são dois objetivos equivalentes Um deles é a simplificação para melhorar a capacidade de fazer negócios no Brasil Que seja facilidade para qualquer pessoa Imagina uma população de baixa renda ter que tramitar pelos labirintos de pagamento tributário de abrir uma empresa, etc. Segundo, por causa da regressividade do imposto Uma das causas de desigualdade no Brasil é a regressividade do imposto de renda no Brasil O rico paga muito pouco imposto no Brasil Bom, o sistema tributário brasileiro de impostos indiretos A gente tem que pensar assim Tem dois sistemas tributários Tem impostos indiretos Que é o imposto sobre a produção E tem os impostos de renda O imposto de renda no Brasil é super simples Super avançado É muito mais fácil fazer uma declaração de imposto de renda no Brasil que nos Estados Unidos Porque não é muito mais fácil Você baixa o programa na internet É tranquilo fazer Então nisso a gente andou bem Então qual é o problema da complexidade da estrutura de impostos indiretos? A gente está falando o quê? Nós estamos falando do imposto sobre serviço Geral, um imposto municipal Do imposto sobre circulação de mercadorias Na verdade é o imposto sobre a indústria de transformação que fica com o governo estadual O ponto é o seguinte Você tem esses impostos Em muitos regimes especiais Então assim É uma briga para saber se croque É sapato ou tamanco Se for sapato é um imposto Se for tamanco é outro Aí essa complexidade Primeiro gera um custo administrativo imenso Não é que a gente precise aumentar a carga tributária A gente precisa redistribuir a carga tributária no Brasil É totalmente desproporcional em relação à nossa distribuição de renda A reforma tributária vai melhorar muito a vida da sociedade Na base da pirâmide Ela vai diminuir a regressividade que gera desigualdade Ela vai simplificar a forma de fazer negócios Ela permite que você amplie produtividade e emprego O que realmente significa um sistema tributário simplificado E como ele pode ser benéfico para as empresas Como tem muita complexidade Além de ter esse elevado custo de conformidade Esse custo administrativo E processar um imposto Também nós temos um enorme número de litígios Porque tem problemas de interpretação Às vezes o departamento de contabilidade de uma empresa Interpreta uma norma diferente do que é a receita federal As receitas estaduais Aí gera litígio Então eu acho que este é talvez hoje O maior gargado do funcionamento dos negócios no Brasil A enorme complexidade da estrutura tributária no país A reforma tributária seria um bom começo Mas está longe de ser a única reforma Que os brasileiros em situação de pobreza precisam O Estado brasileiro tem que entregar mais Com a quantidade de recursos que ele absorve Da sociedade do setor privado E aí é uma agenda de direito administrativo Tem que pensar como que a gente pode fazer reformas Que melhorem a eficiência do Estado Se você pega as três áreas básicas de atuação dos Estados Segurança, saúde e educação Compara essas três áreas Com indicadores internacionais Tudo que o Brasil gasta Não há menor dúvida E saúde é a área que a gente se dá melhor A melhor área do Estado brasileiro Mais eficiente é a saúde E por que saúde é melhor? Porque saúde é aquela área do serviço público Bairro Se faz mais parceria pública e privada O setor privado Mais compartilha obrigações E contribui junto com o setor público Para oferecer o serviço Então tem algumas divisões Tem coisas que o setor público faz melhor Atividades que o setor privado faz melhor E aí você distribui as obrigações A necessidade de privatização atinge todos os setores Em todas as áreas Charter School é Você pega uma escola pública Você faz um contrato de gestão Dessa escola pública Com alguma instituição Do terceiro setor Pode ser inclusive uma instituição religiosa Não importa E essa instituição administra Uma escola pública Por parâmetros De eficiência privada Mas atendendo um contrato de gestão Em metas de desempenho E evidentemente metas de desempenho É aprendizado da garotada Então acho que Charter School A ver um pouco de caminho A gente caminhar na área educacional Para mais parceria público-privada É um caminho Olha, eu já trabalho com mudança Na gestão do futebol Desde que eu saí do BNDES Porque eu comparava o de futebol Com empresa estatal Quando eu vi O que a privatização mudou Em termos de governança Gestão, qualidade, etc Eu falei É possível fazer isso no futebol Então a gente quer um Estado Que tem umas condições Qualidade de vida Para toda a população E aí quando você tira ele Da atividade econômica Ele tem mais recursos E mais tempo Para se dedicar Aquilo que é de fato A sua função Ainda que complementado Pelo setor privado Mas ele é o prestador De última instância E no curto prazo O que podemos esperar Como devemos procurar Desenvolver o Brasil Bom, eu acho assim Que o Brasil Tem que encarar Suas prioridades No momento De curtíssimo prazo Que é o Vamos dizer assim A herança Da pandemia A herança da pandemia É muito trágica Se a gente olhar os números Aumentou a pobreza Insegurança alimentar Desigualdade Educação e tudo Mas a pandemia também mostrou Que quando a sociedade civil Se organiza Na ponta Eu tinha experiência Com favela da Maré Ou Heliópolis Ou qualquer dessas favelas Se você olhar Elas sobreviveram Apesar do Estado O Estado falhou Completamente Na sua presença Nas comunidades De baixa renda Nesses territórios Conflagrados Foram as favelas Que botaram Bica de água No meio da rua Que surgiram Com a ideia da máscara Porque eram oito pessoas Morando no mesmo cômodo Que ensinou hábitos de higiene Sozinhos Então a gente tem que ter No futuro Um ataque de curto prazo Sobre esse assunto Mas no longo prazo A gente tem que parar De olhar só A coisa míope No longo Preparar o Brasil Para um Brasil diferente E para parar o Brasil Para um país diferente Para mim Investir em criança Primeira infância Começa 0 a 6 Depois fundamental É a criança Quando eu digo Investir na criança Investir na família No ambiente Na segurança Na nutrição Isso tem que ser um foco Das políticas públicas Isso aliado a uma melhor estrutura tributária Que incentiva os empresários A buscar a produção Deve ser a base para a mudança O Brasil abriga Alguns dos maiores recursos naturais do mundo A população é composta Por pessoas trabalhadoras Que provam repetidas vezes Que se tiverem oportunidade Podem prosperar É hora do governo brasileiro Perceber Que deve se afastar Para que o país Atinga o seu potencial Atenção é composta